Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo Souza, sou Cicero Engenheiro da Progress. E nosso objetivo hoje aqui é falar um pouquinho de como integrar suas aplicações com dados locais e na nuvem. Vamos falar de uma solução chamada Data Direct Connect. Primeiro eu quero explicar para vocês basicamente como é que vai funcionar, como é que vai funcionar o webinar. Então tem uma pequena agenda aqui, a gente vai passar por esses pontos que eu vou ilustrar, mas eu já queria deixar claro para vocês que se as dúvidas que vocês tiverem durante a apresentação, vocês já podem mandar via chat que o pessoal está anotando aqui e ao final a gente reservou um tempinho para responder essas perguntas, ok? Então o primeiro ponto aqui, nós vamos passar basicamente dando um pano de fundo aí do porquê os dados são importantes, porquê que essa conectividade é importante, né? Também vamos falar as diferenças entre você utilizar uma solução como essa, um Data Direct Connect, ou você fazer uma solução caseira, que eu chamei de solução FVM, né? Que faça você mesmo. Eu vou colocar alguns cenários de utilização e tem uma pequena demonstração que eu vou acessar uma aplicação do Salesforce na internet, vou tirar alguns dados de lá, utilizando o Data Direct e mostrar como isso pode ser acessado como se fosse um SQL normal. Então vamos lá. Por que que os dados são importantes? Eu tenho aqui alguns números interessantes aqui, né? A humanidade produziu, produziu aí até 2012, 2.7 zettabytes, né? Um número seguido aí por 18 zeros, é um número bastante grande. E essa quantidade de dados foi produzida desde o início da humanidade até 2012. E existe uma previsão que até 2015 a gente vai aumentar esse número, vai quase triplicar esse número, passando para 8 zettabytes até 2015. E por que dessa quantidade enorme, imensa de dados? Porque hoje a gente produz dados utilizando e-mail, alguns milhões de e-mails por dia, mais de 34 milhões de e-mails, 140 milhões de e-mails a gente manda por dia, algumas mensagens de Twitter, Facebook, enfim, várias aplicações que a gente utiliza com redes, com mídias sociais, e isso gera uma quantidade imensa de dados. E as empresas começaram a utilizar esses dados como inteligência de negócio, precisam ter acesso a esses dados. Agora, o grande diferencial que acontece hoje em relação ao passado, é que a maioria desses dados não são mais armazenados em bases de dados relacionais. Então, muitos desses dados aí são armazenados em bases MongoDB, Cassano, enfim, vocês vão começar a ouvir vários nomes estranhos na mídia e na internet que são as novas bases de dados que o pessoal está utilizando para poder acessar esses dados. Mas, embora a gente também utilize essas novas bases de dados não relacionais, a gente continua utilizando as bases antigas também. Então, a gente tem que ter a capacidade de acessar bases normais que a gente utiliza no nosso dia a dia e essas bases não relacionais que muitas vezes não estão lendo nossas empresas, mas estão na nuvem. E qual a importância desses dados para a tomada de decisão? A gente tem alguns dados aqui que diz que um em cada três livros tomam decisões críticas sem ter as informações necessárias. Então, o pessoal acaba tomando várias decisões sem ter acesso a essas informações. 53% dos líderes aí não acessam esses dados que eles precisam para tomar essas decisões. E qual o reflexo disso hoje em dia? Eu vim da indústria de varejo e tem um número interessante lá fora que dizia que os Estados Unidos estão perdendo ao ano, por exemplo, 98 bilhões de dólares só porque o pessoal não tem acesso aos dados que eles precisam ter quando for efetuar uma venda no varejo. Então, esse é um exemplo acho que interessante para vocês verem porque as pessoas têm as informações mas a falta de acesso a elas causa prejuízos enormes. E o que o desenvolvimento dessas aplicações modernas demandam hoje em dia? Todas as aplicações modernas que a gente está desenvolvendo hoje em dia demandam velocidade, conectividade e disponibilidade. Ou seja, tudo que eu vou fazer eu vou desenvolver hoje em uma aplicação e tem que ser desenvolvido de forma muito rápida porque o time to market ou a velocidade que eu preciso disponibilizar uma nova aplicação no mercado não é mais medida em meses mas medida em dias ou semanas. A questão da conectividade que eu já falei anteriormente e que eu vou enfocar hoje e a questão da disponibilidade. Ou seja, todas as aplicações que eu desenvolvo têm que estar disponíveis em qualquer lugar, em qualquer dispositivo porque as pessoas não acessam mais somente nos seus computadores mas a gente utiliza largamente os celulares, tablets, enfim. Toda a questão da mobilidade tem que estar envolvida e a questão da nuvem também que é importante. Então, eu tenho que ter a capacidade de disponibilizar a minha aplicação em casa, dentro de um computador para as pessoas dentro das empresas mas eu também tenho que ter a possibilidade de hospedar essa aplicação em uma nuvem pública ou privada e isso tem que estar disponível em qualquer dispositivo. Então, o que eu vou focar hoje basicamente é a questão da conectividade. Olhando esse slide da Progres que coloca o Pacir que é a nossa plataforma como serviço a gente está tendo uma série de webinars explicando um pouquinho de cada solução. Eu até gostaria de convidar vocês a que entrem no site da Progres e deem uma olhada nas outras apresentações que já estão disponíveis os webinars que já estão gravados e estão disponíveis falando, por exemplo, aqui da questão de desenvolvimento rápido onde nós focamos uma solução chamada Whole Base que focava o desenvolvimento rápido de aplicações na web basicamente sem código a gente consegue colocar uma aplicação de forma muito rápida. A questão dos padrões abertos a gente teve um webinar que o Marcelo Conato também já disponibilizou falando dispositivos móveis da Progres também acho que foi bastante interessante essa apresentação e hoje nós vamos focar na questão da conectividade então só para dar alguns exemplos de aplicações que fazem uso dos dados ou por que os dados precisam se mover então eu coloquei aqui por exemplo qualquer aplicação online que você tenha qualquer acesso a dados externos é uma aplicação que esteja num celular móvel ou eu tenho que tratar de fazer recolher informações de log de alguma aplicação ou eu tenho que tratar de dados analíticos ou eu tenho que fazer um ETL eu tenho que integrar dados de uma aplicação local com algum dado que eu tenha num data warehouse ou alguma informação de BI enfim todos esses dados precisam se mover e toda vez que eu preciso movimentar esses dados de um lugar para o outro eu preciso juntar essa informação eu preciso enriquecer essa informação isso significa que eu preciso de conectividade e aí tem duas formas de eu abordar essa conectividade eu posso utilizar uma solução de mercado para poder abordar essa conectividade ou eu posso utilizar uma solução que eu chamei de FVM que a solução faça você mesmo o do it yourself e qual que é a vantagem e desvantagem de usar cada uma dessas abordagens quando eu utilizo uma solução caseira para poder acessar essas várias bases de dados eu tenho um problema aqui que é o seguinte eu posso fazer isso em casa desenvolver para acessar uma base uma base somente mas quando eu começo a ter que desenvolver para acessar essas diversas fontes de dados diferentes que eu tenho eu acabo tendo a obrigação de ter que manter toda a questão de API atualizada se por exemplo se eu estou acessando um um Microsoft Dynamics por exemplo eles mudam ou fazem uma alteração em alguma API ou estou utilizando outra fonte de dados eles modificam essa API eu tenho que estar me preocupando em manter sempre todas essas APIs atualizadas para que a minha aplicação continue funcionando então eu tenho vários pontos de erro que eu tenho que ficar controlando e isso acaba se tornando muito caro para eu poder manter e quando eu utilizo em vez de utilizar isso eu utilizo uma solução de mercado como a nossa eu isolo essa camada ou seja a nossa solução vai ter a responsabilidade de manter essa atualização e a sua aplicação acessa a nossa solução e ela sim acessa esses dados na rede não só a questão tem a vantagem da independência de APIs e você não tiver que se preocupar com isso mas tem toda a questão de performance tem toda a questão de rastreadibilidade de gerenciamento que você mantém em um único ponto e quando você normalmente utiliza uma solução caseira para fazer isso você não faz uso dessa característica bom aqui eu vou falar agora um pouquinho das oportunidades ou dos cenários que a gente tem interessantes para poder utilizar essa aplicação por exemplo eu posso estar falando de aplicações de business intelligence ou aplicações analíticas posso fazer uso também de aplicações web então qualquer aplicação que eu tiver na web que tiver necessidade de coletar informação seja na nuvem ou seja uma informação on-premise eu vou ter a disponibilidade de fazer isso aplicações com base de dados federada ou seja eu posso ter aplicações que tem base de dados distribuídas que fazem uso de várias fontes de dados que não estão em um único ponto estão em redes diferentes estão em lugares físicos diferentes e eu preciso de alguma forma consolidar ou acessar esses dados eu vou ter acesso a essa informação também tem a questão da integração dos dados se eu precisar fazer um ETL se eu precisar extrair dados de uma aplicação legada que eu tenho se eu precisar enriquecer esse dado transformar e fazer carga nesse dado normalmente eu tenho que ter performance para fazer isso e se eu utilizar uma solução caseira utilizar um drive caseiro para poder fazer esse tipo de uso com certeza isso não vai dar performance e não vai dar a questão de gerenciamento velocidade que eu vou precisar para poder atender todas as minhas necessidades do negócio tem a questão das aplicações móveis como eu disse anteriormente também então eu posso ter minhas aplicações que vão precisar acessar esses dados então todos esses casos de uso aí vão me permitir utilizar uma solução como DataDirect para poder acessar esses dados alguns exemplos reais então por exemplo quando eu falar de Big Data ou dados grande quantidade de dados que eu preciso integrar com uma aplicação por exemplo SAP e eu preciso tirar esses dados e colocar num oracle que está de repente na nuvem então é um cenário que eu posso utilizar o DataDirect para me ajudar a fazer isso se eu tenho que fazer algum tipo de migração por exemplo também então eu tenho alguns dados que eu tenho uma aplicação num CRM da Cibio por exemplo e preciso levar esse dado que está local na minha máquina levar esse dado para a nuvem ou vice-versa eu preciso tirar algum dado da nuvem e trazer para a minha aplicação local então é um cenário interessante também o cenário último que é o DataDriving Application ou seja, as aplicações novas que vocês vão construir orientada pelos dados da mesma forma se esse dado estiver local e eu precisar acessar dado na nuvem ou tiver algum dado na nuvem eu precisar trazer para a minha aplicação local então são dois exemplos reais que eu posso estar utilizando essa solução o DataDirect para poder resolver meus problemas de conectividade quais os diferenciais aí vocês vão perguntar mas isso eu posso ter drives na internet que eu vou utilizar e não vou pagar por isso mas basicamente quando você não paga por isso você não tem não vai ter o gerenciamento e não vai ter alta performance por exemplo porque sua aplicação vai permitir para você atender os tempos que você precisa você vai ter dificuldade para lidar com um grande volume de transações todas essas questões são endereçadas diretamente pelo DataDirect a questão das janelas fixas de processamento então imagine o seguinte você tem uma aplicação e você tem os horários para poder fazer uma transação vou dar um exemplo com uma TED de banco você tem um horário de corte até as 5 horas da tarde para poder fazer uma TED se você tem aquela janela fixa de processamento e a sua aplicação não consegue escalar para poder coletar todos os dados que precisa e enviar para o banco você perdeu a sua janela você perdeu a oportunidade e não vai ter outra se é isso você perde faturamento perde enfim pode ter um prejuízo enorme com esse tipo de coisa bom agora eu vou entrar na demonstração que basicamente o que eu quero mostrar é como é que você consegue utilizando a nossa solução acessar uma aplicação e nesse caso vai ser o Salesforce na internet que é uma aplicação que não utiliza uma base normal de dados ela expõe os dados em um formato de API mas com a nossa solução você consegue olhar esses dados no formato normal de um SQL você consegue fazer um selection em uma tabela do Salesforce por exemplo nesse CRM na internet então eu vou entrar aqui na minha aplicação vou me logar na internet aqui aliás acho que eu vou fazer isso aqui desde o começo até para mostrar para vocês como é que eu posso como é que vocês vão ter a oportunidade de fazer a mesma coisa e utilizar esse driver então eu queria convidar vocês a entrar no site da Progress fazer um login fazer um trial aqui aí tem o Data Direct Cloud vocês tem as outras soluções também disponíveis basta fazer um login vocês vão entrar no site vão colocar o seu usuário vão ter um e-mail vão poder se logar nessa aplicação e vão poder fazer uso de todas as soluções que nós temos disponíveis para poder utilizar isso na prática e ver como isso vai fazer diferença no dia a dia de vocês porque mais do que falar eu acho que é importante que vocês tenham oportunidade de utilizar a ferramenta e ver como é que a gente pode fazer isso inicialmente aqui eu entrei no Data Direct Cloud e aqui para vocês terem uma ideia eu vou mostrar as origens de dados que eu posso me conectar então aqui por exemplo isso aqui na nuvem pode ser um premise também então eu posso me conectar no banco de dados DB2 eu posso me conectar no Microsoft Dynamics no Eloqua Marketo no OpenEd que enfim você já tem no Oracle no Rollbase e no caso a brincadeira que eu vou fazer agora a demonstração vai ser no Seus Fosso mas enfim eu tenho N base de dados as bases de dados não relacionais que eu estava comentando também estão aqui disponíveis para vocês fazerem teste e utilizar basicamente como é que eu como é que eu crio uma conexão nova só para mostrar para vocês aqui não tem não tem um segredo eu dou um nome para o meu data source coloquei o meu usuário eu tenho eu me cadastrei no site do Seus Fosso me deram um usuário desenvolvedor e aí eu posso acessar essa conta vou ter minha sem e vou poder me logar da mesma forma isso vai funcionar para um SAP vai funcionar para um Microsoft Dynamics do mesmo jeito vocês vão ter as informações de login de usuário vão passar essas informações e vão se conectar feito isso eu posso ir aqui fazer um teste fazer um teste para poder mostrar como é que eu posso acessar essa base então eu posso me conectar na base do Seus Fosso vou selecionar aqui o esquema ele me traz todas as tabelas aqui que eu vou poder escolher as tabelas que eu tenho então aqui eu tenho N tabelas na verdade isso daqui eu só estou enxergando no formato de tabelas mas são objetos em teoria eu não conseguiria fazer isso que eu vou fazer agora se for fazer uma aplicação normal se for tentar acessar esse dado eu vou ter que fazer um código já utilizar uma API para poder me conectar nesse objeto para poder extrair os dados que eu preciso e aqui não aqui eu vou acessar isso como se fosse uma SQL vou jogar esse nome de tabela para o lado vou fazer um select aqui por exemplo e vou executar essa query então basicamente a gente trouxe todos os dados que eu tenho nessa tabela de cliente por exemplo e aí da mesma forma eu poderia utilizar qualquer tabela dessa eu poderia selecionar qualquer tabela dessas que estão disponíveis pegar esses dados e aqui eu fiz um select simples mas poderia fazer qualquer coisa poderia juntar dados aqui extrair isso exportar isso de alguma forma e utilizar essa minha aplicação então se eu tivesse alguma outra tabela qualquer tabela dessas que eu escolha aqui a ideia é a mesma então basicamente isso funciona como eu disse para qualquer dessas tabelas se eu for usar um banco DB2 ou usar o Dynamics por exemplo aqui se eu fosse utilizar isso vocês veem que eu vou ter que ter um data source name vou ter o usuário a senha se eu fizer se eu tivesse o usuário e senha eu vou me conectar nessa tabela e ele vai expor isso da mesma forma que eu poder acessar aqui tem as outras SAP RAM ainda não está disponível mas estão trabalhando em breve vai estar habilitado enfim tem N bases de dados que eu vou poder estar acessando então pessoal basicamente o que eu queria é novamente convidar vocês a entrar no site da Progress fazerem um registro lá simples não tem obrigação não tem obrigação nenhuma vocês vão colocar simplesmente um usuário vão ganhar um usuário sem e vão ter acesso a essa solução por 30 dias para vocês utilizarem tanto o drive para cloud na nuvem como o drive como o drive on-premise também e poder testar isso na prática e ver e ver qual o diferencial que isso tem em relação aos outros produtos de mercado só um minuto ah sim eu queria passar a palavra aqui para o agora rapidamente antes de a gente entrar nas perguntas para o Marcos Primo que é o presidente da Progress Brasil e acho que ele queria dar uma palavrinha com vocês bom dia pessoal primeiro muito obrigado pelo investimento de vocês de participar do nosso webinar a Progress ela é sem dúvida líder no segmento de conectividade conectividade de dados então essa é uma oferta que nós estamos colocando muito foco muita energia e muito investimento na nossa operação Brasil tá é o primeiro ano que a gente faz um trabalho vertical com a linha Data Direct e também nós estamos absolutamente felizes e muitos de vocês podem ter observado na mídia esses últimos dias um anúncio do nosso primeiro revendedor especializado que é software.com.br é uma empresa focada exclusivamente em software em licenciamento ela não tem nenhuma abrangência no quesito de prestação de serviços de serviços profissionais é um especialista em revenda e distribuição de software e foi uma empresa da qual a Progress enxergou uma grande sinergia para aquilo que ela buscava um canal especializado com bastante know-how em revenda de software nós vamos partir para a sessão de perguntas e respostas excelente então eu queria só reforçar e agradecer o investimento de todos que participaram e nosso time está à disposição aqui para dúvidas perguntas sugestões críticas tudo aquilo que vocês queiram manifestar para a gente obrigado Marcos pelas palavras deixa eu dar uma olhada aqui nas questões basicamente o pessoal está perguntando aqui de algumas bases de dados que não estão disponíveis ainda no mercado que estão aqui como em som chegando em breve na verdade o pessoal do laboratório está trabalhando fortemente nessas bases como Amazon como Cassandra Cloudera e outras mas a gente tem muita coisa para fazer então o pessoal está dando prioridade conforme as oportunidades estão chegando por exemplo o DB2 já está disponível o Microsoft Dynamics o Zeloco a Marqueto a Oracle o que tem de mais popular mas as outras bases estão chegando em breve inclusive Hadoop como eu falei para vocês inicialmente a gente estava falando muito de bases de dados não relacionais essas bases estão chegando tem uma outra pergunta aqui do Marcos Patricio da São Félice que está perguntando se a gente vai ter disponibilidade de algum treinamento o pessoal está me passando aqui que a gente já está elaborando um calendário interno desses treinamentos e vai ser distribuído agora a partir do segundo semestre já está tudo programado não só dessa solução dessa que a gente está falando de conectividade mas de todas as outras soluções que a gente está disponibilizando para vocês fazerem o trial e novamente gostaria de convidá-los a entrar no site se registrarem baixarem os produtos e utilizarem eles para que vocês possam ver os diferenciais desses produtos tem uma outra pergunta aqui do Jorge Ademar só para eliminar uma dúvida posso acessar os dados diretamente da minha aplicação ou preciso de uma plataforma diferenciada para isso não você pode acessar os dados diretamente da sua aplicação não tem nenhum tipo de plataforma específica para isso inclusive Ademar eu acho que é interessante fazer esse registro do site baixar o drive e utilizar você já pode fazer esse teste agora ou do on-premise ou da nuvem tanto faz deixa eu ver se tem mais alguma coisa basicamente essa demonstração que eu fiz aqui para vocês hoje foi focada mais nesse acesso dos dados da nuvem mas no site também está disponível o on-premise para vocês fazerem acesso aos dados locais então acho que é legal vocês fazerem novamente esse registro baixarem o driver apropriado para a aplicação para a plataforma que vocês precisam e utilizarem isso não acho que a gente não eu vou passar novamente a palavra para o Marcos primo que ele quer fazer o fechamento aqui do evento tá e eu gostaria em meu nome aqui e dar para eles agradecer para assistir todos mas eu estou passando para o Marcos obrigado obrigado Eduardo excelente trabalho pessoal para finalizar eu queria destacar um pouco do nosso posicionamento principalmente da plataforma como serviço que hoje usualmente a gente chama de PASS Platform as a Service eu estou com a Regina aqui que é a nossa gerente de marketing de Latam ela vai mandar para cada inscrito do webinar o estudo do Gardner que foi liberado no primeiro trimestre desse ano que classifica a Progress como visionária no segmento de plataforma como serviço de Platform as a Service pelos inscritos eu estou reconhecendo uma série de pessoas da nossa comunidade OpenEd e o que é curioso na nossa indústria de TI no passado o Gardner disse que o futuro das aplicações seria .NET Java deixando o OpenEd um pouquinho escanteado hoje a Progress entra dentro de um quadrante mágico como visionária de plataforma como serviço e o nosso maior diferencial a gente tem três grandes diferenciais mas eu refuto um dos mais poderosos é a parte do Data Direct das nossas soluções de conectividade a nossa plataforma ela se difere muito das plataformas concorrentes porque ela pensa um modelo híbrido de deploy essa convivência do on-premise dos dados que estão dentro das nossas instalações com a nuvem e esse é um diferencial sem dúvida de conectividade que hoje vocês começaram a aterrissar o que efetivamente é o nosso diferencial a gente sabe que pensar numa nuvem pública como uma solução para todas as dores de TI não encaixa ainda com o nível de maturidade de infraestrutura do Brasil e até com as necessidades de segurança e de disponibilidade do nosso mercado então a Progress ela tem uma crença muito grande nessa modalidade híbrida onde haverá uma coexistência de aplicações dentro de casa on-premise com aplicações na nuvem e o Data Direct ele é o grande é a grande funcionalidade que vai permitir o acoplamento dessas duas realidades e a convivência dos dados que estão dentro de casa com os dados na nuvem até para tocar rapidamente os outros dois diferenciais a gente está investindo muito numa plataforma cloud de desenvolvimento ágil que é o Role Base que a gente vai convidar todos vocês também para se aprofundar e teremos webinars focando essa aquisição que a Progress fez no ano passado e o terceiro e último diferencial da nossa plataforma é algo que a Progress carrega desde o DNA desde a sua criação como empresa obviamente eu não vou aqui fazer um túnel do tempo com 1980 mas a tecnologia Progress nasceu provendo capacidade de um mesmo desenvolvimento que na época se chamava Progress hoje OpenEd esse mesmo desenvolvimento ele rodava numa máquina Unix da IBM AIX HP UX SCO SunSolaris então você tinha a portabilidade do mesmo desenvolvimento de uma aplicação missão crítica em Progress para diferentes plataformas esse diferencial está presente hoje na cloud as nossas soluções vão rodar em qualquer cloud em qualquer dispositivo qualquer plataforma operacional e a Progress reforça dois grandes compromissos nós não vamos competir com os nossos desenvolvedores de aplicação nós não vamos ter aplicações SaaS nós vamos permitir um ecossistema de desenvolvedores que possam tanto os resistentes como novos desenvolvedores e também não vamos ter uma empresa de infraestrutura como serviço nós vamos exclusivamente focar numa plataforma como serviço e sem dúvida com esse destaque que o Eduardo nos proporcionou com o Data Direct Cloud então mais uma vez obrigado pela participação de todos vocês para nós é sempre um motivo de alegria poder contar com o investimento de tempo de vocês um bom dia e conte conosco para resolver as dores de negócios de vocês muito obrigado tchau